Eu te amo, mas que a lei ama o amor Eu te amo, e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim Eu te amo, e nada vence esse amor que não tem fim Eu te amo mais que tudo, mais que o céu possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Eu te amo mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo Eu te amo mais que o malta, ama a pátria que deixou Mais que o pobre e exilado, ama o chão que o desprezou Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Amém. Amém.